Então, o jeito errado de você estruturar o seu pensamento. Número 1, fazer o cata-merda. O que é o cata-merda? Cata-merda é você ficar voltando lá no passado. Ah, porque quando eu era criança. Ah, porque quando eu tinha 10 anos eu fiz uma merda. Então, tem gente que fica fazendo cata-merda o dia inteiro. Ai, mas puta-merda, quando eu trabalhava, quando eu podia ver as pessoas, quando eu podia... Nós estamos na quarentena, quando eu podia abraçar as pessoas, quando eu podia... Ai, que saudade. Bicho. Então, o cara fica indo lá o tempo todo, sabe? Vasculhar a bobagem no passado dele. Vasculhar o que não presta. Outra coisa. O jeito de você funcionar errado. Sofrer por antecipação. O que o sofrimento por antecipação faz? Ansiedade. Sofrendo por antecipação, porra. Outra coisa, outro problema. Outra forma equivocada, errada de você lidar, bicho. É você ficar focando em problema. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não. Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Por que, Tamer? A maioria dos problemas não existem. Você cria. A maioria dos problemas é imaginário. Eles nem se realizarão. Você está sofrendo e eles sequer se realizarão. Eles sequer acontecerão. Outro equívoco é fazer de conta que o problema não existe. Tem gente que vai dizer, ah, não liga não. Deixa, vai lá. Faça. O problema existe, ele está aí. E se ele está ali, ele tem uma razão de ser. Ele tem uma função que é, no mínimo, me trazer algum aprendizado. No mínimo, me fazer avançar, me fazer evoluir. No mínimo, a menos que você acredite que a vida é um acaso. Aí, porra, eu não posso fazer nada. Outra coisa, se preocupar com as coisas sobre as quais você não tem controle. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. E foda-se. Agora, só falta eu ficar aqui agora. Será que eu estou vivo amanhã? Ai, meu Deus. Ai, claro, eu vou entrar num processo de ansiedade. Daqui a pouco eu estou passando mal. Daqui a pouco eu estou morrendo mesmo. O que acontece com a galera que tem síndrome do pânico. A galera entra no monte que vai morrer, porra. É isso que acontece. É isso que acontece.